A violência do latifúndio Chegamos aqui a registrar os presentes Na parede da memória, essa alegria O povo brasileiro voltará a ser tratado com o respeito que merece As mulheres da nossa terra voltarão a ter o respeito e carinho que merecem Comprei coordenar as carnavales Para denunciar Ctp, Central Única dos Trabalhadores Ctp, Central Única dos Trabalhadores As Here's a g такого que não conduzem Tchau.